Então galerinha, não queria muito estar gravando esse vídeo aqui pra vocês, mas eu tenho que gravar porque no último domingo, no domingo passado, dia 3, tanto canal quanto eu, todo mundo aqui em casa, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente perdeu um ente querido, que foi o Reginaldo Peixinho, que no ano passado devia ter começado quando a gente comprou ele, em dezembro de 2022, dia 2 de 12 de 2022, a gente comprou ele. E cara, eu não sei, eu era pra ter gravado já uns dias atrás, só que cara, eu não conseguia, além de eu ter muita vergonha pra falar com a câmera aqui, é complicado mano, porque tipo assim, você acaba pegando, dependente do bicho, dependente se é peixe, se é papagaio, se é cachorro, se é gato, você acaba pegando um apego com o bicho. Toda vez que a gente chegava aqui, tipo a mesa ali, tipo a porta, fica atrás dessa parede aqui do quarto, né, atrás dessa parede, fica a porta, né, da onde entra, né, do hall aqui do prédio, vem e entra, aí ia ficar a mesa ali, já, ele ficava em cima da mesa, né. Aí tipo, todo dia que chegava na escola, tinha o costume de ver ele, tipo, já, já dois anos, um ano mais ou menos, é, dois anos, é, quase dois anos, né, que ele quase completou dois anos, né, o Reginaldo. Ele faltava, olha só que, olha só que, cara, mano, olha só que coisa, mano, a gente comprou dia 2 do 12 de 2022, dia 3 do 11, dia 3 do 11 de 24, ele morreu, cara. Tipo, um dia depois que fez um, tipo, um dia depois que fez, e eu tava na conta de agressiva pra completar dois anos, ele acabou morrendo, né. É, ele acabou pegando uma doença, tipo, de surpresa, tipo, do nada, mano, ele tava bem, o Reginaldo, ele sempre foi, tipo, bem, bem agitado, né, vocês podem ver que ele sempre ficou com uns negócios, assim, lá na foto, que eu coloquei, né, nas vinhetas dos vídeos, mais ou menos, fiz isso em novembro, né, inspirado no, no ratão, o borrachudo, né, que ele colocava a gatinha dele lá, a linha, né, eu decidi fazer isso também, é, com o Reginaldo, né, porque era o único bichinho, porque aqui em casa, gente, com um apartamento como é pequeno, não tem condição de ter um bicho, um gato, um cachorro, um gato, um bicho maior. Eu já tive, já, quando eu era bem pequeno, né, minha mãe tinha o cachorro, quando a gente morava na casa da minha avó, né, depois a gente mudava dos apartamentos, mas o cachorro já era meio velhinho e acabou falecendo um pouquinho depois, quando tinha uns 2, 3 anos, né. Depois disso, o que veio foi o Oswaldo, o primeiro peixe, né, um azulzinho, que durou só uma semana e tá, infelizmente, também, né, infelizmente, né, acabou durando só uma semana ele, e depois ele morreu, já devia ter alguma doença já, acabou falecendo nem uma semana praticamente, aí depois a gente pegou o Reginaldo, já, em dezembro de 2022, tava até na Copa ainda, que eu lembro, e... e ele ficou, mano, passou o ano passado inteiro aqui, começou esse ano e foi, e por pouco, por pouco ele não vai pra gente pro outro apartamento, né, porque você pode ver, já tô no meu, entre aspas, quarto, né, e... por pouco ele não vai pra gente pro outro apartamento, né, conhecer a nova casa, né. E, cara, ele acabou pegando uma doença que, tipo, eu não sei quando ele pegou essa doença, porque, tipo, foi de repente, mano, foi, tipo, de repente, ele começou a ficar, tipo, ele não comia direito, ele, tipo, né, colocava a ração pra ele em cima do aquário e ele não ia, ele ficava de lado, assim, ó, no aquário, assim, ficava meio de lado, assim, né, só, assim, com a cara pra cima, e foi do nada, mano, isso mais ou menos foi o que é a última, penúltima semana de outubro, né, e... acabou que... acabou que a gente achou que era, talvez, era uma coisa da água e tal, e... só que não, era, ele realmente tava com alguma doença mesmo, que era, que eu vou deixar o nome, que eu já acabei de esquecer qual que era a doença aqui, é... e, cara, eu queria mandar mais um recado pra vocês, gente, tipo, assim, não importa o bicho que você tem, nem que seja uma formiga, bicho, nem que seja uma formiga, cara, dê valor a esse bichinho seu, porque, cara, é uma vida, sabe, é uma criaturazinha, mano, entendeu, é... Reginaldo, olha, eu não sei como ele não morreu antes, o tanto que eu irritei esse peixe, cara, o tanto que eu irritei esse peixe não tá escrito, bicho, não tá escrito o tanto que eu irritei esse peixe, entendeu, desde... o Reginaldo, cara, ele era muito... ele era muito... ele era muito... muito bravo, mano, qualquer coisinha, ele ficava bravo, cara, tipo, só você colocar o dedo pra ele, assim, no... no aquário, assim, ele já ficava... ele ficava armado, assim, sabe, eu não sei como que é o nome do negócio, mas ele ficava armado, né, quando eu ficava bravo, assim, ele arma meio que o negócio aqui atrás da... da... da cabeça, assim, é... e ele... ele começava a se agitar, eu vou deixar os vídeos aí no finalzinho depois aí, né, em... mais ou menos... em memória, né, ao tadinho do Reginaldo, né, e... ele era bravo, mano, o Osvaldo não era assim, né, o outro peixe antes era o Osvaldo, né, aí veio o Reginaldo, agora, estamos aí, vamos esperar mudar pra pegar um outro peixe, vai ser o Maurício, né, mas a minha mãe não escolheu ainda se vai ser um peixe branco ou se vai ser amarelo, eu não sei, mas queria deixar registrado porque o Reginaldo, cara, é... tipo, assim, sabe, eu... eu... isso foi um domingo, cara, foi um domingo passado, eu... eu acabei pegando... eu peguei o videogame, né, os... os dois aqui, eu deixei, eu coloquei lá na sala, né, pra jogar um pouquinho, né, e eu dei uma mexida no aquário, eu dei uma mexida no aquário dele, assim, e ele ainda tava, ele ainda ficou, né, com as nadadeiras, né, ele deu uma mexida, assim, né, isso foi mais ou menos o quê? Umas quatro... umas quatro, três da manhã, foi de madrugada, cara, eu peguei pra jogar, né, domingo, aproveitar, e... quando eu acordei era o quê? As oito da manhã, mas eu o aquário já não tava lá, sabe, é uma coisa que, tipo, mano, acabei de acordar e já... tipo, é... cara, é triste, mano, porque... tipo, é que impacta, cara, impacta, cara, como você, tipo, você tá acostumado a ver o bicho ali já há tempo, já... isso porque o original ficava num lugar fixo, né, não sei como que ficar tirando o peixe pra ficar andando com o peixe e tal, é... mas... mas o pior é quando... não que seja pior, cara, mas é... mas ainda mais quando você tem um cachorro, um gato que você, tipo, você leva pros lugares, né, o original, infelizmente, por ser um peixe, não tem como você ficar levando pra todos os lugares, né, ele sempre ficou aqui em casa, ficando muito bem, né, colocando... é... anti... ai, esqueci o negócio, mas aí pingando o negócio lá na água pra não ter problema com ele, né, eu tenho que olhar pra cá, eu fico olhando pra tela aqui, é que eu tenho vergonha, gente, desculpa, ainda tenho... mas... queria deixar registrado esse vídeo, né, tanto... tanto em homenagem pro original, tanto pro canal em si, porque... tipo assim, é uma coisa que, tipo, não tem nada a ver com o meu canal, tipo, ter a falta de um peixe lá, tipo, não tem um... tem que tá lógico, né, o canal que eu faço de jogo, né, agora tá parado por enquanto, né, tá, gente? Mas... né, tá meio parado por enquanto, mas assim que eu tiver meu computador, montar meu computador, né, como eu já falei nas lives, é... me mudar, né, como mudar, aí sim eu vou... eu vou... eu vou voltar aí com o canal aí, fazendo live e vídeo, assim eu pretendo, né, não sei como vai ser. Mas... enfim, deixar registrado aqui esse vídeo, em homenagem ao Reginaldo e ao canal, porque é uma perda, mano, de qualquer forma é uma perda, mano, é uma vida que, infelizmente, se foi. Olha, o bicho era... o bicho foi guerreiro, cara, o bicho foi e aguentou até o tal onde não dava, cara, até onde ele... até onde... até onde deu, ele aguentou firme e... Reginaldo, olha, eu te falo, o bicho é... o bicho foi forte, mano, o bicho foi... foi e deu... não aguentou mesmo. É... e é isso, gente, é... Vou deixar esse vídeo aqui registrado pra vocês aqui, no canal aqui, né, em homenagem ao tanto ao Reginaldo, eu vou deixar uns vídeos que eu gravei, né, que eu gravei de Itam, é... E... enquanto, né, enquanto ele tava vivo, né, lógico. E, enfim, cara, é... valeu aí, gente, valeu aí, por tudo aí, e... e que um dia a gente pode se recontrar tanto ao Reginaldo, e você fala coisa besta, mano, se eu encontrar com o peixe, mas, gente, eu só quero que vocês entendam, né, com certeza vai ter gente que não vai entender, com certeza vai ter gente que vai entender o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer, e tem gente que não vai entender quando... não vai entender o que eu tô querendo falar. Mas, cara, de qualquer forma, a vida é um bichinho que, tipo, te marca, sabe? Que te marca, é... cara... Oxi... Que te marca, é... e acaba que você... Acaba que você tá pegando um afeto pelo bicho, sabe? E... e quando... cara, o impactante foi quando, tipo, porque eu mexi no aquário dele, tipo, de madrugada, no domingo, no domingo, de madrugada, me deu uma mexida no aquário dele, porque, tipo, assim, a doença que ele pegou, mano, ele tava... Olha, já tava mais ou menos uns seis... Uma semana, mais ou menos, uns oito, uma semana, os oito dias de uma semana, né, uma semana e um dia, mais ou menos, daquele jeito, cara. Então, a qualquer dia, mano, ele poderia partir, entendeu? Que ele não... ele... Mano, ele já tava uns quatro, três dias sem comer, entendeu? Então, a qualquer hora, ele podia... Qualquer momento, a qualquer hora do dia, ele poderia partir, entendeu? E... Isso foi impactante, cara, pra mim, porque eu... eu dei uma mexida no aquário dele de madrugada, e quando acordei, ele já não tava mais lá o aquário dele, ele já tinha... já tinha morrido, já. Enfim, mas o bichinho, vamos... Eu espero que... é, gente, deixa aqui seu comentário sobre ele, né, falando... é, enfim... Deixa o comentário de vocês aí, sobre o Reginaldo. É, eu sei que o canal não é grande, muita gente até... Muita gente nem vê os vídeos que eu postei, mas... No ano passado, já, eu já tava com... É, colocando aí uma fotinha do Reginaldo, né, Reginaldo Estudos, nos vídeos, né, tanto nos vídeos que eu postei esse ano, né, deixando na marca d'água, tipo, o meu canal, né, na fonte do GTA, né? Cadê aqui? Na fonte do GTA, né? Ô, cara, é aqui. Né, o meu nome no canal que eu já tenho, acho que, desde 2021, já, desde 2021, a marca d'água no meu canal, e do lado do Reginaldo Estudos, né? E, cara, eu vou... Eu vou carregar o legado do Reginaldo pra sempre. Foi o peixe que marcou, foi o bicho que marcou. Que foi o primeiro... Cara, o primeiro bicho que eu tive depois de eu... Depois de eu ser criança e, né, agora adolescência, né? Porque os bichos que eu tive, né, que era da minha mãe, quando eu nasci, já lá já tinha, tinha dois cachorros, eu lembro muito pouco, cara, eu lembro muito pouco, entendeu? E o que mais marcou até agora foi o Reginaldo, não sei se vai... Eu não sei se eu vou... Eu gostaria de ter um cachorro, um gato, um dia. Mas... Enfim, cara. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado aí. Se inscreva no canal, deixa o like. E deixem F em homenagem ao Reginaldo, mano. O bichinho foi guerreiro, gente. Então é isso aí, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo ou live. Enfim, falou, gente. O que é o Reginaldo Armado? O que é o Reginaldo Armado? O que é o Armado que tem? Tem que colocar pra cima? Tem que colocar pra cima pra ele... Pular aqui. Agora ele sim vai ficar aqui. Ele anda pra de lado. Lembrava que ele fica. Ele não gosta de holofotes. O que é o holofote? O que é? O que é o holofote? O que é o holofote? São pessoas aqui em cima para tirar foto, para tirar holofotes. Olha só, esse aqui é o cabo da colher. Olha só o que acontece, eu vou mostrar para o senhor aqui. Já está, já está doido aqui. Se liga. Olha. Olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha que isso, ô louco Olha que isso, ô Vou querer atacar Reginaldo 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 Obrigado.